O que é isso? Quatro! Três! Dois! Um! Vem pra cá, prefeito! Ô, Agustinho! Cadê você? Eu vim aqui só para a cidade! Chegou com a Agustinho! Quais barulho aí, gente? Dá-te palmas pro prefeito aí! É na emoção do índio! É na força da população do portão! Pandeirada! 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 Vou mostrar no rio da internet! Vai formando o rio, vai! Feche com a população do rio! É uma força fora de rio que é do rio do Silvio 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 do Silvio. Podeu dizer! Podeu dizer! Pois, por causa! Estão colocando lá só! Eu quis! Eu quis! Eu pego e meu teto! Vai para o prefeito! O Grosquínio do Silvio do Silvio do Silvio do Silvio do Silvio! Podeu dizer! O cara quis! Eu pego e meu teto! Praço pretendo! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 E, Júlio, eu acompanhei seu pai, a carreira dele política, seu pai é um homem que honra o nosso voto e você está seguindo, continua fazendo a política mais honesta, mais sadia, a política verdadeiramente com P maiúsculo E nos orgulha de termos trabalhado para você e tê-lo feito o nosso deputado majoritário A CIDADE NO BRASIL 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 Indiretos. Isto nós vamos fazer. Eu disse lá no Funil, disse lá em São Cristóvão, disse nos comícios na zona rural, que nós iremos criar uma equipe do PSF rural. Aí vai um adversário político lá para a internet, porque não tem coragem de debater comigo. Mas eles vão para a internet dizer que eu não posso fazer isso porque é programa do governo federal. Muito bem, programa do governo federal é um, mas o programa do governo municipal é outro. E nós vamos fazer independentemente independentemente de ser subsidiado pelo governo federal. Nós pagaremos a equipe do PSF com recursos próprios, porque o povo já não aguenta mais ter que sair. Gente lá da Encruzilhada, gente lá de São Cristóvão, gente lá do Porto dos Índios para chegar aqui em Rio Preto e não encontrar médicos na cidade. Não podemos mais fazer isso. As pessoas, as pessoas sabem, as pessoas que me viram governar no período de 2001, 2004, sabem que eu não sou homem de roer as cordas. Eu cumpro tudo aquilo que prometo e não apanho. Nós também temos uma coisa, uma novidade aqui para Rio Preto. Isso nem o governo federal ainda não fez, não. Nós vamos ser pioneiros nesta causa. Nós vamos treinar, nós vamos preparar cuidadores de idosos para a nossa cidade e daremos emprego para mais de 20 pessoas para trabalhar conosco. E aquela internauta tucana pode ir para a internet amanhã falar e me cobrar e se quiser debater comigo, a hora que quiser, eu estou aberto para debater. Outra coisa, outra coisa que eu falei e que me criticaram. Falei durante a campanha e estou falando aqui novamente. Nós faremos uma grande exposição agropecuária em 2013 e toda a população de Rio Preto irá entrar na exposição de graça. Ninguém vai pagar nada. Eu não teria coragem não teria coragem de ver o que estão fazendo. Eu não vou em exposição agropecuária sair aí distribuindo ingresso para comprar voto, não. O povo vai entrar de graça. E agora outra coisa que é de suma importância é a questão do atendimento médico na nossa cidade. Nós a primeira coisa que faremos é acabar com o sistema de marcação de consulta por ficha. Nós as pessoas os pacientes que forem à unidade de saúde serão atendidos pelo sistema de demanda espontânea. Todos serão atendidos no mesmo dia. então, minha gente, nós iremos colocar colocar na nossa Santa Casa aonde atende a urgência e emergência plantão de 24 horas com médicos não com estagiários. Nós colocaremos médicos no plantão do hospital para atender toda a urgência e emergência. e ainda faremos uma coisa que será novidade para a nossa cidade. Esse sistema de plantão vai ser agregado a um pronto atendimento. O que significa isso? O paciente poderá a qualquer hora ir em uma consulta médica na Santa Casa independentemente de ser urgência ou não. Outra coisa que virou virou uma questão até de chacota porque estão usando as criancinhas da caixinha de música para fazer política. Gente, isso é um crime. Não se pode usar essas crianças dessa forma que está sendo usada falar que eu vou acabar com o caixinho de música logo nós. Logo nós. Meus amigos, depois que eu entrei na prefeitura em 2001, quando nós entramos em 2001 na prefeitura, a primeira providência que eu fiz foi criar criar duas equipes do PSF, criar uma clínica de fisioterapia, criar um sistema de pronto atendimento, acabamos com o sistema de marcação de fichas, cuidamos da parte de esportes, tínhamos comigo, teve karatê, teve capoeira, teve natação, teve ginástica para os idosos, teve dança para os idosos, como é que eu vou ser uma pessoa tão má assim, para prejudicar as criancinhas de Rio Pedro? Na verdade, eu não vou fazer isso não, vou fazer melhor, nós iremos atrelar a caixinha de música, outras atividades como a formação teatral para essas crianças, dar mais atividades esportivas para essas crianças, dar mais apoio, criar para essas crianças, aquelas que se revelarem talentos para Rio Preto, conceder ajuda, conceder bolsa para que elas tenham sucesso na vida profissional. Então, minha gente, eu volto a dizer a todos vocês, eu tenho caminhado por essa cidade e tenho visto um brilho muito forte, um brilho nos olhos de vocês, é o brilho da esperança, vocês querem esta mudança, nós queremos esta mudança, nós juntos vamos fazer esta mudança que Rio Preto precisa. Nós queremos fazer muita coisa, trabalhar muito, porque quem me conhece e nos viu trabalhar trabalhar na prefeitura sabe que eu estava na prefeitura, recebia todo mundo, tinha dia que eu entrava na prefeitura e saía de lá só 10 horas da noite, nem almoçar não tinha tempo, buscava um sanduíche para ficar na prefeitura atendendo a população. Eu gosto disso, eu quero ser prefeito porque eu me identifico com o povo e eu quero que o povo seja feliz. portanto, minha gente, vamos seguir, continuar seguindo firme esta caminhada que vai culminar no dia 7 às 5 horas da tarde com uma grande vitória, uma grande vitória desse povo que precisa, desse povo que quer uma cidade boa, uma cidade feliz, uma cidade com saúde, uma cidade com educação, uma cidade com esporte, uma cidade com turismo, esse povo quer ser feliz e eu também quero ser feliz junto com vocês. Muito obrigado. minha cidade querida vamos pro prefeito gente hoje não teve nem pré-caminho ó prefeito agora prepare o coração hein